Centenas de ativistas juntaram-se esta segunda-feira em Berlim para começar uma marcha de três meses e meio até Alepo. O objetivo? Chamar a atenção pública para a crise humanitária na Síria. É Natal e é bom passar tempo com a família. Mas temos também de criar consciência de que noutras partes do mundo há pessoas que lutam pela vida e que podemos fazer alguma coisa para ajudar. Sou sírio e esta marcha afeta-me pessoalmente. As pessoas estão aqui para expressar a humanidade que têm e eu quero contribuir. Outras pessoas no mundo precisam de saber que a situação na Síria é horrível. Com o ponto de partida no antigo aeródromo Tempelhof, de Berlim, a chamada Rota dos Refugiados vai agora ser percorrida em sentido contrário, sob o nome de Marcha Civil por Alepo. Aqui, depois da reconquista da cidade do Daesh, estão já as tropas russas que desembarcaram em Latakia na sexta-feira com o objetivo de proteger os sapadores russos em operações de esminagem e equipas médicas e humanitárias.